Olá pessoal, estou aqui para dar mais uma dica para vocês de como desfazer um e-mail enviado no Gmail, certo? Esse recurso do Gmail e desfazer, ele estava até pouco tempo nos labs, que são os recursos de laboratórios, que são temporários para testar a previsão de sucesso. Mas o recurso fez tanto sucesso que acabou sendo colocado na aba de configurações gerais do Gmail. Lembrando que esse recurso não serve para e-mails já enviados anteriormente, certo? Só serve para os e-mails que foram enviados após a ativação do recurso. Vamos lá? Você vai abrir seu Gmail. Vai vir nessa aba configurações aqui do lado. Direito, opção configurações, certo? Pronto, já está na aba geral, como eu disse a vocês, estava na aba lápis, antigamente, e foi colocado na aba geral, recentemente. Aí vem aqui embaixo, onde tem cancelar envio. Aí você clica aqui, ativar cancelamento de envio. Período de cancelamento de envio. Você vai ter 10 segundos para cancelar o envio. Por 10, ou 20, ou 30. No caso aqui, eu vou botar 20 segundos, que eu tenho para cancelar o envio de uma mensagem. Então, minha prova me arrepender da mensagem, salvo. Ok? Pronto. Quando eu escrever uma mensagem... Pronto. Enviei a mensagem, só que eu ainda posso desfazê-la em 20 segundos, ok? Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Se você se arrependeu da mensagem, tem como desfazer. Pronto, apareceu aqui a mensagem. Sua mensagem foi enviada. Desfazer? Sim ou não? Eita, enviai sem querer. Posso desfazer aqui o envio da mensagem, ok? Desfazendo. Tem 20 segundos para desfazer. Pronto, o envio foi desfeito. Legal esse recurso, né pessoal? Gostaram do recurso, certo? Dúvidas, podem colocar aí. Se gostaram do vídeo, dê like. Se não gostaram, podem dar deslike. Se inscreva no canal, no canal 3C. E qualquer dúvida, podem colocar aí. Ok? Dúvidas, comentários. Se não gostaram do vídeo, podem xingar. Podem fazer o que quiser aí. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!